Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal, estou aqui no shopping, vou começar a gravar aqui mesmo, estou fazendo umas compras, vou dar uma sacadinha Eu vou na farmácia comprar uns coisas que está precisando da Bela porque a gente vai viajar, né? Gente, vou pegar uma dessa para viajar, que a dela, eu já tenho uma dessa azul e rosa, mas já foi Eu não vou lavar a Fini porque a cada Fini é vários copos de açúcar, tem que ir outra coisa Peguei esses lencinhos, esse aqui é um que eu gosto muito de lavanda, mas não tem mais, nenhum Então eu peguei o resto sem fragrância, quatro porque fica mais barato Olha, fica 25 Hipoglose, esse aqui, o dela sumiu do mapa De shampoo, eu gosto muito desse, só que eu também gosto dele, que é para cabelos claros, é muito gostoso Acho que eu vou lavar um desse para diferenciar, mas eu só compro desse aqui, ó E condicionador, esse aqui, ela já tem, o resto eu não gosto do cheiro Gente, o sabonete que a Bela usa no corpo é esse daqui, ó Ele é R$65,00 Sai por R$55,90 para quem é cliente, viva a saúde, mas ó Ele é muito caro, só que ele rende, e ela só pode usar esse Mas é isso, né? Ter filho, é isso, né Bela? E ela pegou, gente Ai, que triste Nem gravei, peguei esse kit aqui de viagem E vou pegar um shampoo, porque meu cabelo vai ficar uma merda com aquela piscina Queria pegar o meu preferido, que é da Vigia, mas é caro demais Eu quero economizar Esse que eu amo Eu amo tudo dessa linha da redução Saquei de novo, porque eu perdi meu cartão Tô desesperada Ai Não, perdi mesmo Agora Eu vou ver se tem um negócio da Bela ali e vou embora Gente, olha esse tipo de lente Tá na frente ótimo Só que é do tamanho 4 ao 10 Olha isso, R$40,00, muito barato Queria muito esse Não tem tamanho dela, tá muito grande Olha esse banheiro, que bonito Vou contar, tá bom? Pra vocês Olha essa sereia, é lindo Deixa eu ver se tem um negócio da Bela Vai, filha, tá cansado Deixa eu ver, olha aqui Ah, meu amor Gente, esse aqui tá R$29,30 Olha isso, Fih Olha que lindo aqui Nossa, tá muito frio aqui, bem bela Vamos levar essa aqui Gente, vou tomar o açaí pra desestressar E a Bela Suíte tá pegando dele Vem em casa, minha pele tá boa Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Eu quero filmar aqui com vocês Quando eu nunca consigo gravar direitinho, né Então eu vou levar essa mala aqui pra Bela Aí eu não sei se eu vou levar outra Eu vou mostrar pra vocês Mas a minha expectativa é Essa mala pra Bela Essa mala pra mim E esse aqui pros nossos cosméticos Nossas coisinhas E essas duas boias São iguais Só que essa é de adulto E essa é de Criancinha E a cor tá um pouquinho diferente Mas é de Flamengo também Porque lá tem uma piscina e tal E aí eu já coloquei aqui o bonezinho dela novo Pra proteger do Salsity versão, né Porque parece que vai chover É lindo, assim, ó Eu comprei Vocês viram que Vocês viram que eu comprei agora, né Tá escrito sereia E tie-dye Primeira coisa tie-dye da Bela E tá uma bagunça Mas é porque eu ainda não guardei a da Bela Só pra mostrar pra vocês, ó Aqui eu coloquei algumas meias Várias As fraldinhas Essa daqui É a que eu mais gosto Aí eu coloquei aqui Tudo meio emboladinho É um roupão Pra você se enrolar Ele é quentinho Pra não ficar muito frio Aí aqui é uma toalha De piscina De banho e tal Da LOL Essa aqui pra ela tomar banho Dentro da casa É Essa outra aqui é de rosto E essa daqui É de piscina também Só que é tipo um capuzinho Da Frozen É bonito Vocês vão ver na viagem, né Se eu usar E aí aqui tem esse biquíni Que ela gosta muito de sereia Ou Não, é maiô Esse outro maiô E eu não tô levando biquíni, tá Porque é desconfortável pra ela E esse aqui é um Tipo um body De manga longa E essa aqui é uma saia também De biquíni Aí aqui eu tô levando Várias roupas de frio E várias roupas de calor E aqui esse chinelinho, né Porque é isso que ela vai usar lá Porque é só cachoeira Piscina E o Crocs Se fizer frio pra usar com meia E é isso dela O que mais? Ah, o travesseiro dela As boias Eu tô levando esse joguinho aqui Que é um castelo Você monta esse castelo Ó, peraí Você monta esse castelo inteiro Então eu vou levar pra noite Vai ter uma menininha lá também E agora os cosméticos Acessórios, essas coisas Eu vou colocar em outra bolsinha Então aqui eu vou colocar tudo ali dentro Pronto A da Bela tá pronta Agora eu vou fazer a minha E ainda os acessórios Eu vou colocar junto com os meus aqui Mas de roupa, assim Tá certo Gente Eu estou gravando meu celular Porque a minha máquina Não porta a mala E a gente chegou Mas a gente já tá indo almoçar Eu vou almoçar pra vocês A gente chegou aqui em Capitólio Agora que eu falei É muito legal Tem um monte de piscina, galera E a gente vai A gente vai andar de jato Não, não é de jato Lancha É, lancha E também tem uma piscina de agardense gigante Não é piscina, é um lago Sei lá É Gente, aqui é só pra gente almoçar, né? Vou mostrar pra vocês Olha, gente Cheguei aqui Olha que lindo A gente ainda tá de roupa de São Paulo Bom, vamos almoçar Gente, a Bela tá aqui nessa piscina E aqui é o quarto, né? Eu vou dormir aqui com a Bela E é isso Depois eu mostro Depois eu mostro melhor pra vocês Que esse celular tá com uma imagem horrível Vou arrumar minhas coisas aqui E depois eu mostro mais pra vocês Que esse celular tá com a imagem ruim Vai ter outros vlogs E a gente vai fazer outras coisas fora daqui Então, depois eu gravo mais pra vocês O Woody Stewart vai vir mais tarde Ele vai vir só amanhã, no caso Ele vai vir hoje Mas até chegar aqui Ele vai chegar amanhã Eu vou tomar um banho Gente, tá de noite Eu amo Olha esse marasmo Tá muito, né? Ah, boia linchia Eu amo isso De interior aqui Não tem barulho de nada Tudo bem Tá barulho de ar-condicionado Só que eu amo isso, sabe? Porque eu sou de cidade Eu gosto só de passear Mas morar aqui eu não consigo É impossível Eu amo a cidade Adoro Terminamos com a ajuda da Larinha Dá oi Larinha Oi E da Bela Foi bem difícil Mas eu adorei Olha essa fonte Que engraçada Eles ficam aqui ainda Você tira esse aqui Eles grudam ali É muito legal A árvore O bom é que é durinho, né? Enquanto conta a história Que é 3D Abre e guarda-roupa Aí tem uma historinha Você vai contando Você pode ir fazendo aqui Então aconteceu isso 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 que é legal, né? É de noite E o Stuart vai vir Só que ele vai chegar só amanhã Porque demora, né? Umas nove e poucos Ele já vai no ônibus E vai chegar amanhã Então amanhã é outro dia E eu gravo mais Tá? Mas o vídeo não vai acabar por aqui Ainda vou gravar um pouquinho Do que vai acontecer hoje Tá fazendo churrasco Vou tomar também Comer E é isso Vou filmando E aí vou finalizar o dia A gente deu um banho na Bela Tá gostosinha, né filha? De noite com o interior Pra ficar mais frio Eu também também O banho tomou Coloquei um pijaminha E vou lá jantar Oi, Bela Oi, gente Olha quem chegou aqui O Stuart Oi E tá frio Eu coloquei Esse baro Porque é o único que eu trouxe É dentro das blusas Coisa de frio, sabe? Só vestidas Essas coisas Uma calça Chinelo E essa blusa aqui é do Stuart E a Bela também Deixa eu mostrar a Bela Bela Olha aqui rapidinho Tá chovendo Você vai ter que ir no meu colo Tá bom? Olha a Bela E o Stuart também Tá de Frio Tá chovendo Olha isso Vamos correr aqui Só pra não passar na chuva Olha isso Coitado do Stuart Veio com a chuva Mas eu vou mostrar pra vocês Se a gente fazer alguma coisa à noite Essa vez a menininha ser A Bela sempre gosta de fazer Né, Bela? Toma Agora a gente vai tomar café da manhã Gente, já está de noite E eu esqueci Esqueci não, né? Desanimei um pouco De gravar Mas a gente foi no centro A gente foi atrás do mercado Aí a gente não achou A gente achou Mas aqui é o interior e tal Gente, eu preciso da minha cidade Do meu shopping Estava fechado Aí a gente comeu chumos E esqueci de gravar A gente trouxe alguns aqui E aí eles fizeram mini pizza Gente, a gente tá aqui na sala de jogos Aí tem uma coruja ali Deixa eu ver se é Eu vou dar um zoom É uma coruja Mãe, eu não sei se é uma coruja Olha Parece um gavião É uma coruja Parece um gavião É uma coruja Tem outra, tem outra Tem outra Nossa, essa daqui tá com uma cara feia Que só por Deus Fala, besouro Medo do quê? Do tesouro Do tesouro Do tesouro Ai meu Deus Meu bebê O bebê fica muito gostoso Gente, ela é espéria Do tesouro Ali perto Onde tem uma bola De uma bola de mal pena E foi esse o vídeo Gente, já tá escuro Olha O barulho dos bichos Ai, um ar puro Muito bom Eu gosto Mas, né Eu gosto da cidade Eu gosto mais da cidade E você? Estudos Você gosta mais da cidade Ou do interior? Você gosta mais do interior? Que mentira Quer morar aqui? Não, mas eu gosto Mas é pra morar Você gosta mais do interior da cidade? Depende de que interior? Eu prefiro a cidade Porque tem tudo Enfim, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Amanhã vai ser um dia Que a gente vai fazer Muitos de coisas Segunda também Então eu filmo mais E eu vou ficar Pro próximo vlog Vai ficar mais legal que esse A gente não conseguiu fazer nada aqui, né A gente Aqui é lindo Pra você ir Nos negocinhos naturais Não sei o que Aí tem cachoeira A gente anda de lanche Aí vai fazer amanhã E segunda-feira Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até os próximos vídeos Me segue no Instagram Se inscreva no canal E dá like Ruma 100 mil Devidores E agora eu como muito liga Te Grant Te этой Me Co E Me 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 Me